Música Hora de sabermos como deve ficar o tempo hoje na região, confira. Tempo seco e ensolarado em boa parte do estado, a segunda-feira sofre pouca variação em relação aos dias anteriores e o Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira ficam com predomínio de sol e apenas poucas nuvens. Só na faixa litorânea que há maior quantidade de nuvens e condições para chuvas fracas e isoladas. As máximas chegam aos 20 graus em Santo Antônio do Pinhal, 25 graus em Jacareí, 27 em Caraguatatuba e 28 graus em Lorena e Pindamonhangaba. Em Jacareí, um homem foi assassinado com nove tiros na madrugada deste domingo. De acordo com a Polícia Civil, a vítima de 24 anos foi encontrada em uma rua na Vila Zezé. O corpo foi levado para o IML da cidade e a polícia investiga o caso. Em Cruzeiro, um homem levou um tiro na perna durante uma briga com o irmão. O autor dos disparos está foragido e ele deve responder por lesão corporal dolosa. E para tentar diminuir com a criminalidade em Itaubaté, representantes da sociedade civil, em parceria com a Polícia Militar, realizaram ontem mais uma edição do Ação Pela Paz. A quarta Ação Pela Paz aconteceu pela segunda vez no bairro Água Quente, uma das regiões com maior índice de criminalidade em Itaubaté. O evento dá continuidade às ações coletivas do Movimento Pela Paz, que visam a redução da criminalidade entre jovens e crianças. O objetivo principal do Movimento Pela Paz é levar atividades de lazer, culturais e de inclusão social para os moradores. E observamos que realmente a interatividade com a polícia e a comunidade melhorou bastante. O perfil da criminalidade na cidade de Itaubaté, a gente observou que mudou, com muita participação de menores no cometimento de alguns crimes, principalmente relacionados ao tráfico de entorpecentes. E com essas atividades, a disposição dessas pessoas, o objetivo a médio e longo prazo é de nós levarmos a inclusão social dessas crianças e adolescentes. As crianças ocupam o tempo com atividades físicas, fazendo amizades, brincando e conhecendo super-heróis que defendem a cidade e se tornam símbolos da esperança. Normalmente a direção hoje em dia leva para o crime e eles precisam ter essa visão de super-herói ainda que acabou por um tempo e está voltando agora, porque é uma forma de ter um propósito mais justo, você está entendendo? E a gente vem aqui para fazer o que pode, na realidade isso não vai resolver o problema, mas já dá uma força. Quando a gente sai, a gente pode acontecer alguma coisa com a gente, acidente, alguma coisa, e assim eles podem ajudar a gente. Depois do evento, a ação continua. Nos centros comunitários, onde a Ação pela Paz acontece, as crianças podem fazer parte do grupo de escoteiros ou até do time de rugby. Foi muito legal, eu pratiquei a capoeira. O que mais você fez aqui? É, fiz aquelas coisas lá de fazer artesanato, essas coisas. Já brinquei de capoeira, fiz aqueles bichinhos de artesanato. E jogo da velha. Muita gente compareceu aos postos de saúde nesse fim de semana para se imunizar contra a gripe. A campanha segue até o dia 25 de maio. Este posto de saúde, localizado no Parque Industrial em São José dos Campos, ficou cheio. Na região, mais de 340 mil pessoas são esperadas na campanha. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 80% do público-alvo. Quem tem mais de 60 anos deve tomar a vacina contra a gripe comum e o vírus H1N1, o tipo mais grave da doença. As crianças, a partir de 6 meses e menores de 2 anos também. As gestantes também devem se imunizar. Essa vacina é muito importante. Ela é eficiente e eficaz, especialmente para prevenir formas graves de gripe e evolução de gripe com complicação. Moradores do bairro Chácaras Reunidas, Zona Sul de São José dos Campos, sofrem reflexo na coleta de lixo hoje. 80 funcionários da empresa Vale Soluções, responsável pelo serviço, cruzaram os braços por falta de pagamento. O movimento começou às 7 horas da manhã de hoje e agora, no final da manhã, representantes do sindicato e da empresa se reuniram para tratar do assunto. E veja a seguir, um concurso de cachorros movimentou o domingo em São José dos Campos. Raças diferentes e adereços chamaram a atenção de quem passou pelo evento. Já já os detalhes, agora 1h06, a gente volta já. Música Música Música